O condor passa, ainda passa, na reserva de Chacana, no Equador. Talvez não por muito tempo, já que é uma espécie ameaçada de extinção. No entanto, nesta mesma reserva, um casal dá esperança aos estudiosos, porque consegue reproduzir-se quase todos os anos, desde 2013, uma taxa acima da média, que é de uma vez a cada dois ou três anos. É aqui que encontramos a maior concentração de condores do país e também a maior concentração de casais reprodutores. Temos acompanhado vários casais, dos quais o que se encontra aqui, no Peñón del Isco. É o de maior sucesso entre todos os que se conhecem na espécie. Até agora, este casal deu origem a sete crias em sete anos, o que é incrível. O condor é a ave mais fiel que se conhece. Quando se forma um casal é para a vida. Este par encontrou um ninho de amor perto do vulcão da Antissana, a 50 quilómetros de Quito. Um paraíso pré-estave que pode chegar aos 3 metros de envergadura, mas que está ameaçada pelo pior dos predadores, o homem. Esta é a minha cabeça, que já está ameaçada pelo que. Esta é a minha cabeça nova. Sem pensar no caso. Legenda por Sônia Ruberti